Saint Claircides é potência Adora um estulado Quando ela brota na treta Vapo, 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 vapo A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboy ficam virados Safadinha só tem ela Adora um estulado Quando ela brota na treta Vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Tu representar embaixo Se moscar na treta Vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido Que eu me amarro Vou fuder gostoso Na onda do baseado Vou sentar por cima Tu representar embaixo Se moscar na treta Vapo, 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 vapo Caiu o pé, colega Chama, vapo, vapo A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboy ficam virados Safadinha só tem ela Adora um estulado Quando ela brota na treta Vapo, vapo, vapo A pivetinha é bandida Gosta de um baseado Quando ela cola nos cria Os playboy ficam pirados, safadinha só tem ela Adoram escolar, quando ela brota na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima, tu representar embaixo Se moscar na treta é vapo, 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 vapo Tchau, 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 tchau